É só mesmo? São 6h43, né? Vamos ver se a gente consegue zerar Esse Resident Evil 3 Nessa parte da live Ficaram dizendo que o jogo é Que o jogo é pequeno Mas acabou que o jogo é grande Calma Cadê meu celular? Peraí, deixa eu pegar meu celular Eu vou precisar reiniciar meu celular Que ele tá um pouquinho bugado aqui Que aí eu só vou conseguir ter o chat da Twitch Aqui pelo meu celular Então se Vamos lá Continuando a live, parou Deixa eu ver se eu consegui alguma coisa Desbloqueei alguns modelos aqui Nemesis fase 2 Esse é o coração dele, então Que massa, velho Ficou muito massa Esse aqui é o David? Não Marvin E por causa de uma piscadela Que Acabou Acabou sendo Mordido Robert Kendo Que é o O cara das armas Parece até que o gráfico dele tá menor Do que tava na Do que tava na Parece que o gráfico tava até menor Do que tava em jogo Cachorro zumbi Cachorro zumbi Acho que ficou Achei fraco Cachorro zumbi Acabei achando Meio fraquinho Não é porque eu Meio não gostei do cachorro zumbi Não vou dizer que ele não tá bem feito Ele tá bem feito O boneco Charlie Por que tem boneco Charlie aqui Legal, meu celular não quer mais iniciar Ah, ligou Que susto Bom Deixa eu ver o que mais tem por aqui É o tempo do meu celular ligar aqui Porque eu não quero ficar sem um chat aqui Sem ver não Esse aqui é o Carlos Esse aqui é o Nemesis Esse aqui é o Nemesis No caso Hoje a parte da esquerda É o Nemesis Com a capa A capinha dele A arte conceitual do lugar Onde a Onde a Jill começa Lame not me Não me culpe Coisa assim A cabeça do bicho gigante Da estátua gigante Negócio de drogas O teatro O teatro O teatro vulgo O cinema O bar O bar do Jack Moons Donuts Acho que eu nem passei por aí Eu passei Eu nem percebi Posto de gasolina Esse posto de gasolina Acho que é o mesmo Do Resident Evil 2 Talvez Hospital E voltamos A arte conceitual Normal Arte conceitual Arte conceitual Modelo Onde é que eu posso pegar Modelo aqui Arte Majora Complete todas as conquistas Você pega mais um modelo Modelo Derrota 80 inimigos Com pistola É tudo Conquista Que você precisa fazer Para que você Possa Pegar todas as Todos os bônus De arte conceitual E modelos História Algum traje Que eu tenha Desbloqueado Que eu não saiba Dois de três Dois de três Esse aqui é o bicho Que é imortal É o T5 Agora falta o quarto Dois de três Dois de três Dois de três Dois de três Ai E agora que eu to de novo. Eu ainda to um pouco de som. Eu acordei... Faz meia hora. Tomei café da manhã e vim direto pra cá. Calma ai que o som do jogo pra mim ta muito baixo. Acho que agora to melhor. Tá? 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 Já passa, velho, já Ok, vai ser daqui lado O jogo não deixa eu descer, eu não sei que vai descer por aqui Ué Ah, bom Ah, bom Ah, bom Meu Deus Ó o permiso que eu vou sair daqui Já consegui matar ele daqui Ok, por favor Obrigado Dá pena que a gente tem um canto difícil de assentar Mostra a cabeça aí, por favor Eu vou e supor que eu sei que tem um bicho ali Não, 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 não Não, não, não Não, não Não era nem esse tipo de explosão que eu devia ter usado Era pra ter usado do fogo Calma, calma Uma é pólvora Eu também é pólvora Ah, então gostei Vou ficar sem espaço Então, muda isso aqui Dá um bem, um verde Verde e alaranjado Agora sim Agora é só voltar Ué, meu chato da Twitch foi expulso aqui do celular Hum, como é que eu desço aqui? Ah, é pra cá Agora voltou, chato, eu acho Pera Uma erra vermelha Uma erra vermelha Oh, devia ter guardado pra usar um erra feio Droga É, eu sei que tá vermelho porque ainda tem a erra vermelha ali Pode ser até que tenha mais coisa além da erra vermelha que eu não peguei A erra vermelha Um Não Entra Tá com a miséria Ah! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora! Deixa eu ir vizinho lá, vai, vai, vai! É claro que ele vai ficar aqui! Como é que tá minha situação? Ele tá um bem já fraquinho já. Vou pegar esse aqui só pra ficar bem, bem mesmo. Pronto. Mas eu tenho aqui que possa ser usado. É claro que eu não tenho nada. Deixa eu ir vizinho. Assim, ele deu no pé e daqui nós vamos pra onde? Cano ampliado pra Wagner. Este cano reduz o recuo da mais velocidade das balas, aumentando o dano causado. Ó, amém! Algo pra aumentar o dano. Sim, ué, então daqui a gente tá pra onde? Tem uma sala trancada aqui. Isto aqui seria uma sala trancada. O negócio subiu e não desce mais. Como é que é isso aqui? Ah, aqui. Observamos cinco policiais do RPD enfrentando um bando de vinte. Ó, policiais aniquilados em vinte minutos. De olho em dois stars. Um homem infectado e uma mulher infectada. O Google, a Jill e o Brad. Parece obcecado em eliminar a JV, Jill Valentine. Projeto N seria o Projeto Nemesis. Ou seja, tudo o que aconteceu com a Jill, eles estavam de olho. Porque esse aqui é um relatório inteiro do Nemesis em encontro com a Jill durante o jogo todo. Ó, passadas mais de dezessete horas de disposição de Jill Valentine ao vírus. Conversão lenta. Ela pode ser resistente. Realmente, porque passou mais de doze horas e ela não virou bicho. Em contato com o Jill, se transforma e evolui. Sempre que o Projeto Nemesis entra em contato com a Jill, ele se transforma e evolui. JV, a Jill, ele se transforma. JV, a JV, a JV, a JV, a JV. Teyrel! Eu consegui. Eles estão dispostando de negociar. Aaa, cêna. Eles vão chamar a JV, e isso é um grande juro. Nós conseguiremos cêner o vacinamento. O que eles fizeram? Antes que eles lançarem. Quanto tempo temos? Huitas, talvez. Então não vamos perder mais um segundo. Aqui. Nós vamos encontrar a vacina em frente. Tem certeza que você não precisa parar? Estar e fazer o quê? Eu tenho a sua volta. Ok. Vamos fazer isso. Já está? A gente não chegaram lá. Não viram ele, nem? Vicious! Keep going. We're almost there. Shit! Big F Fechado Já vi que precisamos unir a chave Vamos provar uma coisa importante Regulamento do Neste 2 Ah, esse é o segundo Neste Não tem mais de um laboratório Esse aqui é do vírus T Ou seja, o Neste 1 foi feito para fazer o vírus G Ou pelo menos o vírus G Foi algo escondido que o William Birkin estava fazendo Mas o primeiro Neste foi o laboratório usado para que eles realmente criassem armas biológicas Enquanto que o Neste 2 É feito para manter o controle dessas armas biológicas Porque se alguma coisa sair do controle do Neste 1 É o Neste 2 que vai ter as vacinas e tudo mais Para frear as armas biológicas E encontrar uma vacina para o vírus T A vacina do vírus T se encontra aqui Aí lá no Neste 1 tem o vírus G Algo que eu possa guardar aqui Teoricamente não Eu vou fazer nada e colocar um spray É, eu estava esperando alguém acordar aí Tem até muito corpo e ninguém acordando É, eu estava esperando alguém acordar aí Tem até muito corpo e ninguém acordando O que é isso? Isaac Grave Isaac e Grave na verdade Eles me chamaram de 구� Meu coi partida do professor, não sabia que era uma galera do mal Deixa eu descer. Ah, que teoricamente não tem. E quais são os materiais? Ok, tenho que descobrir isso. E como é que são os seus materiais? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Um drive de memória portada com a entrada USB Sintese de vacinas Doutor Nathaniel Borg O antígeno e o adjuvante Doutor Nathaniel Borg Doutor Nathaniel Borg A ouvir desse pendrive abra lugares que estão trancados Opa Poxa, são três mortais Um sample antigen, eu definitivamente vou precisar para a vacina Pedido de autorização Altíssima capacidade de regeneração Chamamos essa espécie de pálidos Aqueles mortais são chamados de pálidos Então é um aumento pesado, é o que mata o pálido Então se eu jogar um lançar granada nele, ele morre Teoricamente Teoricamente Não tem como pegar essa pistola nele É mesmo não A não ser que eu jogar um fora Esses quatro aqui, peraí E isso aqui são o que? Projeto em minas Dois 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 só Ah, é porque ele troca sempre que eu vou colocando alguma coisa, beleza Então deixa aqui no fogo mesmo E ter servado a pistola nele E ter servado a pistola nele O que tem o pão por aqui? Agora melhorou Tá daqui Eu peguei o antígeno, falta o adjuvante Tá, então se eu atirar você com o colo Tá, eu não me li que não deu em nada Mas não é que não deu em nada Mas não é que não deu em nada Caramba, tem muitos Viu Tá xeripado ali Vou salvar minha situação Aproveita que tá aqui Tem alguma coisa aqui que o papo tá arrasando que tinha Ó ólvora De qualidade ainda Beleza Beleza Pega isso aqui Vou colocar esse aqui aqui É, tá faltando o adjuvante né Só que pra poder chegar ao adjuvante Como é que eu chego? Tem uma porta aqui que eu não entrei 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 É, posso abrir meu É, posso abrir meu É, posso abrir meu Não sei que não é abrível não Abertável não O quê que a dor tem que poder ir Eu não estou com電ar Como é que eu não entrei Tem uma porta aqui que eu não entrei Ou é que eu não entrei Mas não tem uma porta aqui que eu não entrei Não tem uma porta aqui que eu não entrei E pode se conseguir Eu posso ir pra ele De qualquer forma ou não Eu quero que a tua porta aqui Eu posso ir pra você Calma, tá vermelho, quer dizer que tem alguma coisa por aqui, a pálvora lá em cima, essa pálvora aqui, tem uma erva vermelha aqui, e mesmo mais vermelha aqui, não tô gostando disso, então tem mais de um, Explosivo B, eu tenho um Explosivo A lá dentro da minha inventária, E é boa a pochete agora, Como é que vai ser isso, hein? Ele não vem pra cá, o máximo que ele vem é pra lá, entendi. Tá, armamento pesado, o que acontece se eu pegar um Prato Explosivo e pegar na sua cara? Claro que a gente tá de boa Ei, aliviei, só porque ele passou por mim É o único jeito mesmo Como é que tá a situação? Cuidado A carta apreensiva Ah, então no caso o Nemesis é um Tirana aprimorado E aí Nathanael Bard, ou seja, no caso eles eram a favor de usar o vírus como arma biológica, mas usar parasitas não tinha como controlar. O Budin saiu com o líquido, no caso essa aqui é a Dilvan. O Budin saiu com o líquido, no caso essa aqui é a Dilvan. O Budin saiu com o líquido, e aí Algum desses vai sair, impossível. Eu deviai Perigo, perigo, perigo Eu pentei pra atirar Não atirou, porque ficou recarregando Em vez de atirar logo de cara quando já tinha uma bala, não Ué, eu não peguei não? Ah não, peguei não Vamos subir de volta Vamos subir de volta Não dei nada Vamos subir de volta Vamos subir de volta Vamos subir de volta Estamos doigas Eroi Eu desviei nenhuma outra e pegou o pé, mano. Eu perguntei que você tava viva. Por que que tem ali dentro que eu esqueci que tem ali dentro? Oh, cuidado. Eu já vou enfiar dois projetos de mim. Perto de mim. Ahn? Eles não ficam por muito tempo. Eles não ficam por muito tempo. Mentira isso, né, velho? Meu Deus, tá atrapado. Tá atrapado. Tá atrapado. Ui! Uuui! Eu desviei, eu desviei, eu desviei, eu desviei, 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 desviei. Eu desviei. Eu apertei pra desviar. O jogo me entrou nessa porra. Eu apertei pra desfilar. E lá vamos nós tudo de novo. Menos 1. Menos 2. Eu chego até aqui. Uh! E aí eu quero ver isso. Eu queria ver isso ainda mas tudo bem. Seria rir! Tem muito esforço para me bascar, muito, muito esforço. Então é chamado de Nemesis. Não entro aqui não, por favor. Não entro aqui não, por favor. É muito esforço para me lascar, velho. Muito, muito esforço. Um sample adjuvante. Muitos são combinados. Se você quiser usar o sistema de resposta. Um do céu. Agora vai. Um passo a passo. Uma barriga. Ficou uma barriga. Uma barriga. Uma barriga. Uma barriga. Algumas. Uma barriga. Uma barriga. Foi Foi, obrigado Agora que eu peguei esse aqui Eu posso subir, por favor Vou pegar outro explosivo Ou toda essa atriz do amor Dá licencinha aí amigão Não precisa voltar não, pode ficar aqui mesmo Eu peguei? Por que que eu peguei? Aqui eu não peguei Mais um Agora peguei Agora peguei Dá vermelho Ah, porque tem essa erva aqui Pega 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 Por que não pega? Obrigado Pena que eu vou usar já já E essa demora é toda E aí E aí Falling agora E aí Vamos lá. Como é que eu vou saber? Pra ficar no ver então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? o que é roxa? O que é que tem a minha situação? Eu to bem, apesar de ela se fingir que está ruim. Eu vou sair daqui. O que é que tem a minha situação? 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 Olha, se está dando todas essas rebalas aí, é porque o negócio vai ficar perigoso. É, está dando muita coisa, então o negócio vai ficar perigoso. Deixa eu guardar esse, guarda isso aqui. Eu posso guardar a vacina? Não, eu não posso. A minha briga aqui, a gente fica a vacina. Faz parte da missão, né? Então, hum, tá. Aqui é a bala de magno. O projeto é de fogo. Aqui é só pólvora, então dá para viver sem pólvora. Calma, calma, calma. Se o material reagir com violência. Ou seja, O nome de Deus é esse lugar. Ou seja, esse lugar aqui é uma escada de bicho. Esse par agora deve ser o boss final, visto que o jogo deu muito material para lutar aqui agora. Vamos lá. O quê? O que nós temos aqui? Nicolai, não! A cidade precisa dessa vacina! Mais do que eu faço? Eu não acho que a sabedoria que eu estou tentando ensinar em você está sendo fechada. Agora eu sei que você não pode colocar o preço na vida. Mas eu estou fazendo esse negócio para ser fechado. Então, vamos fazer um negócio! Você vai lá, batalha os nemesis, e eu vou recolhar tudo e vendermos o combate. Vou fazer um bom show e... Talvez eu não preciso de uma vacina. Entendido? Não! 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 Como é que vai ser esse aqui então? Eu fiquei stunado. Não vai ver se. E aí Eu sei que é isso aqui, eu sei que é isso aqui Acho que eu acho que é isso aqui Ai, não sei se que é isso aqui O que é que é isso? Carlos? Você está bem. Deixe-me dar um lugar para você. Boa ideia. Achei! 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 Você tem a companhia! Ele está escondendo o 5-0! O que é isso? Ele está escondendo! Ele está escondendo! O que é isso? Ele está escondendo! Ele está escondendo! O que é isso? Então ele colocou! oi oi eu não sabia que ele ia atacar oi Ok agora eu estou atingindo o barco Mas eu estou indo para o Mega Pod Oh my god Oh my god O que é isso? Ah, tudo bem. ooo 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 E aí 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 O que é isso? Vou me instalar a vida por aqui... O cheque é o mundo... O que você acha? Eu não me instalo, eu vou te dar uma coisa... O que é que eu vou fazer? Eu vou te dar uma coisa por aqui... Que coisa que eu acho que é legal Eu vou te dar uma coisa que eu acho que é muito útil Eu acho que é uma coisa que eu fiz Temos mais para ir! Essa granada de tordoamento não vai dar em nada. Eu vou guardar ela. Vou trocar. Posso trocar para uma granada de mão ou outro spray? Vou trocar para um spray. Ou isso aqui mesmo. E lá vamos! Nossa! Passa, cutinha! Eu fiquei estimado. Eu levo esse negócio aí de graça. Eu estou com a panca do meu. Eu estou com a panca do meu. Eu estou com a panca do meu. Eu levei! E apertei shift cinco vezes. Eu estou com a panca do meu. 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 Eu estou com 60 unity. Eда alguma mais! Minha número de 6. Tá tudo, tá tudo, tá tudo Oh Eyyy Aí é Lash, cara Tem que ter a vida Oh, tem que ter a vida Oh, tem que ter a vida Ixi, mata um cabelo aí Onde é que tá a vida? Tá ali Oh, meu Deus Oh 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 Valeu Oh 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 Eeeeeeeeeee É, porcar me atrapa em meu palco É, pericurada O que é isso? Calma aí Tira isso Dá isso Eu queria guardar isso aqui, mas é porque tá vindo muita bala de pistola Mas como tá vindo muita bala de pistola, tem que aproveitar e usar O que isso? Porque eu não tenho muita bala de pistola Eu acho que é muito complicado Eu vou pegar aqui Agora eu vou pegar aqui E aí, eu não vou mexer em cima, eu não vou mexer em cima, eu não vou mexer em cima. Jil, você é você? Carlos? Você está bem. Eu vou te dar um lugar para você. Bom ideia. Eu vou te dar um lugar para você. Eu vou te dar um lugar. Eu vou te dar um lugar para você. 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 Eu vou derrubar esse diabo em uma musha. Ok, eu vou te encontrar em cima. Nikolai, onde você foi? Eu tenho que voltar à vacina. Eu tenho que voltar à vacina. Eu ganhei um pé magnético de infantaria de última geração. O que é o nome Finger? Coronel Garner. Eu não quero. Uma arma que dá para usar para realmente matar o Nemesis ou tirando de uma vez. Tá. Mais uma coisa por aqui. Especamente não, né? Ah, guarda. Ah... Vou pegar uma situação aqui. Tem ninguém. Eu quero, pelo menos, ficar... Bem, então... Vamos, pelo menos, usar isso aqui. Agora sim, como... Agora sim, como... Vamos lá, vamos. Vamos. Vamos lá, vamos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não se caia. Você está vivo. Não, não. Não, não. Você... Você já viu alguma coisa tão incrível? A data sobre isso seria custa milhões Mas... Ah... Você sabe como é que é? A cidade está começando a explodir E você não pode colocar um preço na vida Boa sorte! Nicolai! Jill! Vá para o Nicolai! Ele tem a vacina! E o que você? Nós estamos correndo de tempo Eu tenho isso Eu sei que você tem Olha... Só que você sabe Isso é o último tempo Isso é um pouco de trabalho O que você me fazia? É o último tempo O que eu conheço? Se ele me meter o que eu... E eu vou me atingir Eu sei que é um pouco incrível Nossa... Isso é um doido minuto O que eu tenho? O que eu tenho Kino? Certo! O que eu tenho? Eu me atacar Eu vou me atacar O que eu tenho? Ah! 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 Pelo dar o imprompimento. Lease reacupado com a power source. Damn! Ele precisa de poder! Não, ele não vai deixar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar um espreito essa casinha. Pegou outro, pegou. Cai, ele está numa queda. Ai 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 ai… Vai, 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 vai. 2. Pós-sorces restringidas. Vá em frente! Eu vou colocar você em volta na sua frente. 1. Pós-sorces restringidas. Vá em volta na sua frente. Vá em volta na sua frente. Ata! Vamos, vai! Por favor! Tá muito longe, eu tô cheio de explosivo, mas o explosivo não vai chegar até lá. E eu preciso justamente de bala normal. Eu vou pegar essa pistola, só porque tem 15 balas dentro dela. Tem mais bala. Pegue esse spray aqui. Eu tô com um explosivo A, mas não tem como fazer um explosivo sem outro explosivo. Tô com essa pólvora aqui também que não vai dar em nada. Tem mais bala de magna. Tem mais bala de magna. Desculpa, agora estamos indo. Você viu isso, viu? Como mais? Tem mais bala de magna. 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 10 power sources remaining. Excelente wish. Putz-se em volta com seus assos! Ai, 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 ai. Não sei o que é 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 Não sei o que você fez Não sei o que é 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 Desi Desi Não sei o que Não sei o que é 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 O que é Não sei 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 o que é Então tá Resident Evil 3 aqui zerado Será que tem algum modo extra? Loja desbloqueada. Agora você pode comprar itens na loja do jogo. Essa pena principal. Superar desafio dos jogos e ganhar pontos para desbloquear itens. Loja. Oh, tem trajes. Moedas de recuperação. Recuperar gradativamente a vida quando carregada. Carregue mais para aumentar o efeito. Ah, eu acho que isso aqui são as moedas que a gente coloca naquele primeiro, no comecinho do jogo. Tinha um mecanismo que tinha como colocar moedas lá. Eu até esqueci da existência dele. A gente passou por ele e nem usou. Então isso aqui são moedas que colocam dentro daquele mecanismo para poder melhorar a vida da gente no jogo. Oh, entendi. Companheiro de fabricação. Aumenta a quantidade de munição obtida durante a fabricação. No caso, quando eu vou fazer pólvora. Manual de táticas de combate. Copa Copa da Star Wars. Editado por Chris Bradfield. Facilita a execução de empresas físicas. Alicate. Pochete. Chapa Quente. Como já é de suspeitar pelo nome. Estar uma antibiólogica. Que ela é melhor usada por quem gosta de aparecer. A lâmina pode ser super aquecida incendiando o alvo. Samurai Edge. Raiden. Amor de energia que eu deu pela Umbrella. História de M.O.P. infinita. Fuzil de assalto infinito. Lança-foguetes infinito. Ah, então isso aqui é para a gente usar no meio da história. Ah, legal. Resultados. É, só joguei no modo padrão. Objetivo de nota. Nota. S, A e B. Ah, para eu poder ter nota A ou nota S eu tenho que ter no mínimo duas horas de jogo. No mínimo não. No máximo duas horas de jogo. Ou seja, zerar esse jogo em duas horas? Tem como zerar esse jogo em duas horas? Ou tá, né? E o tempo que só pode salvar cinco vezes. Nota S. Para mim ia ser impossível, mas beleza. Ah, doido que faça, né? Então, o que eu posso resumir aqui de Resident Evil 3? Eu acabei mais cedo do que eu esperava. Uma hora e trinta e seis só de... Uma hora e trinta e seis de live só. Bom. Resident Evil 3 aqui, tecnicamente zerado. Porque eu não sei se tem mais nenhum final, mas eu acho que não tem. É só aquele final mesmo. Ele tem muita coisa parecida com Resident Evil 2. Tanto que foi a mesma engine que foi usada. A mesma programação que foi usada para Resident Evil 2. Tem muita coisa aqui parecida. Até a animação dos bichos atacando a gente é até muito parecida com Resident Evil 2. Tem poucas diferenças, como a parte de esquiva, que faz com que o jogo justamente passe mais para a ação do que para terror. Teve muito mais bala por aí. Eu percebi que teve muito mais munição do que no Resident Evil 2. O que mais? Mas... Justamente o jogo é até... Pequeno, né? Só teve cinco horas de jogo, teoricamente. Visto que eu usei em live, eu acho que foi... Se foi cinco horas na live passada, eu acho que foi seis com essa aqui. Seis e meia assim. Foi seis horas e meia. Quatro horas e cinquenta e nove minutos para o tempo de salvamento do jogo. Mas... Na vida real eu gastei sete horas de jogo assim. Sete horas de jogo para o modo história. Tempo de... Ué... Tempo de jogo total. Foi seis horas e vinte e três minutos. Então por que esse tempo aqui está com quatro horas e cinquenta e nove? Eu acho que é porque quando eu sa... Eu acho que quando eu salvo o jogo... Eu salvei o jogo. Aí eu estou andando... Aí eu morri. Aí eu volto para esse ponto de salvamento. Toda essa parte que eu andei e eu morri e eu voltei para o ponto de salvamento, ele corta essa parte. Tira o tempo dessa parte. E continua a partir do tempo que eu salvei aqui. Então esse deve ser o tempo de padrão aqui do C. Mas o tempo de jogo total foi seis horas e vinte e três minutos. Descontando tudo que eu morri e tal. Então realmente. Seis horas e vinte e três minutos foi o tempo total de jogo. E isso para um jogo de modo história é... Para mim é... É razoável. É um tempo de jogo total razoável. Visto que tem muito... Tem muito jogo de modo história que passa de seis horas. Eu acho que Last of Us deve ter no mínimo oito horas assim. Se não me engano. Então... Seis horas e vinte e três minutos para um jogo de... O modo história é razoável assim. E você colocando o tempo de que você está aprendendo o jogo também. Porque a dificuldade... Padrão. Intenso. Facilidade. Vai fazer com que o tempo de jogo seja maior ou menor. Porque você vai aprender ou vai ficar mais difícil morrendo e tal. É... De novo eu repito. A mesma coisa que eu tive em Resident Evil 2. É... A parte do inventário fixo. Não me atrapalhou em termos... Não me atrapalhou muito em termos de... Gameplay. Em termos de mecânica de jogo. Teve vezes que eu morri? Teve. Eu poderia não ter morrido se eu tivesse com... Todos os meus... Pós e evas lá. Prontos no inventário. Não teria morrido muito tempo. Muitas vezes. Mas... Minhas mortes foram... Pô besteira véi. Foi mais besteira minha. Do que o fato de eu realmente precisar... Da vida que tá lá no inventário fixo. Então... Eu ainda sou fresco o suficiente. De dizer que a parte do inventário fixo. Pra Resident Evil 2 e 3 pra mim. Foi completamente... Só pra ser chato. Porque não dificultou muito minha gameplay. Eu pude... Eu aprendi muito rápido na parte desse inventário fixo. É... Mas... Não ajudou véi. Pra mim... Não ajudou em... Em termos de mecânica. Não fez nada pra mim. Só fez ser chato. Pra na hora de pegar um item objetivo. Eu teria que ter no mínimo um slot vazio. O que que eu fazia? Ah... Eu gastava uma coisa qualquer. Que tivesse no meu inventário. Gastava pra ter o... O buraquinho lá pra usar. E pegava. Ou seja... A parte do jogo foi tão... É... Não tava tão necessitada. Do que tava no inventário fixo. Que eu pude gastar. E pegar o item objetivo. Ok. Eu estava jogando no modo padrão. Eu não estava no modo intenso. O modo intenso é um modo muito mais difícil. Então... Com certeza... É... O inventário fixo. Eu acho que teria mais... É... Impacto no jogo. Mas... Você jogando no modo padrão. Que é o modo normal do jogo. Que é o modo que você quer se divertir. Quer ter um pouco de dificuldade. E você quer aproveitar o enredo do jogo. Sendo padrão. Então... Como padrão. Eu acho que isso aí não... Não rolou. Se for no modo intenso. Se for no modo intenso. Mas o modo intenso. É um modo difícil. Então... Pessoas que querem jogar um jogo. Que tá chegando no jogo. Se for uma pessoa leiga em jogos. Vai no facilitado. Se for uma pessoa que não é leiga. Feito erro. Que tem experiência em muitos jogos. Apesar de não jogar Resident Evil. Mas tem experiência em jogos de tiro. Ou coisas assim. É... Jogos de enredo e tal. Jogo linear. Então... Pode colocar no padrão. E seguir a vida com isso. Então... Inventário fixo pra mim. Não rolou. Foi uma parte negativa pra mim. De avaliar o jogo. É... Agora... Parte boa do jogo. O enredo. Achei muito bom. Gráfico óbvio. O gráfico. Não tem nem como eu usar o gráfico como parâmetro em Resident Evil. Porque sempre o gráfico Resident Evil é muito bonito. Sempre. Não teve nenhum que tivesse feito. Tanto que a Capcom faz questão de que Resident Evil seja um dos jogos mais bonitos. Que tenha um... No padrão de videogame. Sempre tentam usar o padrão fotorrealista de Resident Evil. Que é muito bonito. Até na época de Resident Evil 1. Antigamente. É como eles sempre fizeram pra fazer bonito. Pré-renderiza o cenário e faz o modelo de personagem. O modelo de personagem pode estar feio. Porque é poligonal. Era Playstation. Tudo bem. A capacidade gráfica do Playstation era limitada naquela época. Mas eles conseguiam fazer com que o cenário ficasse bonito. Pré-renderizado. E isso é uma tática muito boa. Que a Capcom faz. Então sempre o gráfico aqui vai ser maravilhoso de Resident Evil. O enredo. Achei massa. Ficou um pouquinho complicado de entender. Justamente porque... Eu só soube que Resident Evil 3 se passa antes e depois ao mesmo tempo de Resident Evil 2. Porque eu fui pesquisar. Então... É... Tudo bem que dá pra gente saber o que é antes. Porque... Chega o David... David não. Chega o Marvin. Lá ali no... No começo do jogo. Quando o Carlos tá indo pra delegacia. Em que o Marvin aparece entrando quando ele foi mordido. Então aquilo ali já dá pra entender que se passa antes de Resident Evil 2. Mas eu não consigo encontrar nenhuma... Eu não consigo encontrar nenhum... Nenhuma coisa aqui que possa me dizer que Resident Evil 3 vai se passar antes e depois. Não consigo saber quando é que é depois. Mas... Eu vou chutar que é quando tiver... Quando passou pra 28 de setembro ou foi 29 de setembro. Ele passou um dia. Então passando um dia... É quando... O Resident Evil 3 já tá depois de Resident Evil 2. Quando o Leon e a Claire foram pra delegacia. Então... Tem isso. O que mais que eu posso falar? A mecânica de esquiva foi legal. Foi muito legal pra parte de ação. Eles conseguiram manter a parte de terror em alguns pontos assim. Teve alguns momentos que eu levei susto. Porque... Você tá pensando que não tem bicho. Mas aparece bicho de um lado e tal. Não tem mais visão claustrofóbica. Tem ainda. Tem alguns lugares que tem. Mas... A maior parte do jogo você teve uma visão mais ampla. Uma visão mais aberta. Então você consegue ver. Onde é que os bichos estão. Independente de você tá preso em um canto assim. É muito pouco. Foram muito poucas partes que teve canto de ficar preso. Porque quando você fica preso. É como eu falei. O terror é maior. O suspensio é maior. Porque você não tem visão do que tá do outro lado. Só se você for até lá. E pode ter um bicho logo ali na sua frente. Então... Resident Evil 3 teve... Puxado mais pra ação. E isso vai ser bem constante. Isso vai ser algo bem constante. Daqui pra frente. Nos jogos de Resident Evil. Onde eles vão puxar mais pro lado da ação. Eu não sei qual parte que eles vão botar pro terror. Mas enfim. Aqui foi ação. Foi... Sei lá. Quarta por cento ação. 60 por cento terror. Enquanto que Resident Evil 2 foi 80 por cento terror. 20 por cento ação. E Resident Evil 1 foi muito... Como não tinha muita capacidade de mecânica de jogo assim. Foi bem simples. Então pra mim aquilo foi 99 por cento terror. Na parte de Resident Evil 1. A ação foi... Foi quase... Não foi nula. Mas... Foi bem fraca. Visto que o... É muito limitado a... Movimentação da gente em Resident Evil 1. Então... Minha nota pra esse jogo é a mesma de Resident Evil 2. Que é 8. Achei muito bom. Teve... O inventário fixo que eu sou fresco. A ponta índice aqui. Não gostei. É... Mas... Praticamente... Esse é um dos pontos que eu posso falar aqui do jogo. É... Se eu for falar... Isso aqui não posso nem falar mal. Porque eu sou pobre. Mas o jogo é muito pesado. Muito, muito pesado. É... Quer dizer... Eu tô usando... Eu... Meu gráfico aqui. Tá em 7.32. Mas tipo... Deixa eu ver aqui. Eu vou só mostrar assim. Se eu aumentar o modo de renderização... Não. É aqui eu acho. Pronto. Aqui já aumenta pra 7.32. O... 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 A... Já tá... O FPS baixo aqui já. Eu tô percebendo porque o FPS já tá baixo. A qualidade de textura. Chega até 11 GB aqui. Ahn... A qualidade do melhor. Máximo, máximo. Cache de sombra. Ligado. Fica 12. Ahn... Alto. Baixo. Alto. Baixo. Ó... Aqui já dá 13. Eu vou deixar tudo ligado aqui. Tudo no máximo. Só pra ver. Ó... Chega até com 13 GB de uso na memória gráfica. O meu computador é RTX 2080. Placa DVD RTX 2080. E 9. Com SSD. Então... Tem tudo. Tem... Watercooler aqui. Tem um monte de coisa. E mesmo assim... Não aguenta Resident Evil. E Resident Evil 2 também é uma coisa. É até 13 GB de uso no gráfico. Não tem muita diferença. A engine é a mesma. Então... Opa! Isso tá ligado? O jogo é muuuito pesado. Mas eu não sei se eu posso reclamar disso. Porque... Aí já é... Coisa do próprio... Do... Isso é coisa... Do próprio jogo. Pra quem vai ter o computador... Feito pra... Funcionar o jogo. Então... Deixa eu só colocar de volta aqui. Acho que foi 4 GB. Esse aqui foi 100% eu acho. 100%. Teve uma aqui que eu... Mudei aqui. HB. Acho que foi esse aqui. HDAO. E o cachê da sombra. Cadê? Cadê o cachê de sombra? Qualidade. Pronto. Essas coisas... E outras coisas também. Essas coisinhas aqui ó. É... Tem coisa aqui que é quase imperceptível. Você deixa ligado e desligado. Você só percebe você colocar uma lupa aqui no personagem. E ver a dispersão de subsuperfície. É uma coisa que realmente... Não tem como a pessoa saber. Então tá. Esse aqui foi o que eu usei. 7.26 GB. Daí... Deu pra ficar o jogo bonito. O jogo ficou bonito. E eu não precisei colocar tudo no Ultra High. Foi no máximo que o computador aguentou aqui. Bom. Então tá aqui Resident Evil 3 zerado. Depois eu vou passar... Deixa eu ver aqui qual é o próximo que eu vou passar agora. Por ordem aqui que eu coloquei na minha nota aqui. Pronto. Eu fiz Resident Evil 3 Remake. Agora eu vou pro Code Veronica. Eu não tenho ele aqui instalado. Eu vou ter que... Procurar. Onde é que eu compro esse jogo. Pra saber onde é que eu pego. Pra... Poder pegar o Code Veronica. Depois é o Gaiden. Não. O Gaiden não vou jogar não. O Gaiden é... Ultra Mega Power. É 100% filler. Então... Tira o Gaiden. É Resident Evil Code Veronica. Depois é o Outbreak. Depois é o Outbreak. Depois é o Outbreak File 2. Depois é o 4. Depois é o Umbrella Chronicles. Depois é o 5. Depois é o Dark Side Chronicles. Depois é Revelation. Depois é 6. Depois é Revelation 2. Depois é 7. Eu tenho que ver como é que eu vou jogar esse Umbrella Chronicles. Porque pelo que sei. Eu acho que ele é só pra Wii. Entendo Wii. Então eu tô... Eu vou ver como é que eu faço pra jogar ele. Mas enfim. É... Tá 1 hora e 49 minutos. Né? De... Live. Eu tenho mais tempo aqui pra ficar. Então... Deixa eu pensar no que eu vou fazer aqui agora. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou... É... Pra começar. Eu vou no banheiro. Então... Deixa eu esticar as pernas. Aí... Vou botar 3 minutos de anúncio aqui. Assim que eu voltar. Aí eu vou ver o que eu faço da minha vida. Mas... Eu acho que eu vou jogar LOL. É a coisa mais fácil que eu posso jogar aqui agora. Ou eu jogo LOL. Ou eu vou jogar, eu acho, Injustice. Porque eu tenho Injustice 2 aqui. Já zerei Injustice 1 já. Antes, sem fazer live aqui. Mas... Eu vou fazer... Acho que eu faço live aqui. Jogo em Resident Evil 1. Depois eu... Passo para Resident Evil 2. Resident Evil... Olá... Já zerei Injustice 1. Aí... Eu... Zero ele de novo aqui em live. E depois... Faço Resident Evil... Resident Evil... Injustice 2. Hahaha. Então tá. Eu vou ali e já volto. Obrigado. 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 É a tela preta mas eu vou fechar a live e vou abrir uma outra pra jogar LoL porque eu não quero misturar um jogo com o outro não. eu vou abrir agora uma outra Live pra jogar LoL então me dá 5 minutinhos daqui.